Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje temos favoritos aleatórios do mês de julho. Venham comigo! Caramba, minha gente! Essa seleção bem que podia ter sido velhice aos 32 anos, porque tem vários itens aí de muito relax em casa, bem sossegada, lendo, mas ok. Coloquei algumas coisas também ali para contrabalancear, que foram realmente itens que eu consumi nesse mês passado e gostei bastante e tem muita dica boa que vem por aí. Primeiríssimo favorito aleatório é este roupão da M. Martins. É a coisa mais gostosa do universo e, na verdade, quem me acompanha aqui no canal viu que no vídeo recente eu estava usando apenas este roupão por motivos de ficar quentinha no inverno. Na verdade, eu ganhei de presente esse roupão no ano passado porque eu fui programado, para quem se lembra, fazer uma ação da Alma de Flores. Aí eles deram como mimo para as blogueiras, participantes, e aí tem aqui a Alma de Flores bordado atrás, nas costas. Mas, na verdade, esse modelo cor de rosinha aqui é um modelo bem comum lá na M. Martins e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Eu acho que não é muito barato, mas ele vale muito a pena. Eu tenho a mania de acordar de manhã e colocar o meu roupão para me permanecer, aliás, para permanecer quentinha, né, quando eu vou tomar meu café e também gosto de, depois que eu tomo banho, se for à noite, coloco o meu pijama e ponho o roupão por cima. Eu acho que é uma delícia, fica super gostoso, na verdade, né? Não tem como ter erro com um roupão desses. Então, fica aí a minha recomendação nesse roupão aqui. Acho que é de microfibra da M. Martins. Segundo favorito aleatório é um produto, um acessório, na verdade, para ajudar todo mundo a lavar os seus pincéis de maquiagem. Sim, estou falando desta esponjinha de silicone da Panvel Makeup. Eu ia falar faces, mas não é, da Makeup. Ele é um limpador de pincéis e o que eu achei interessante nesse produto é que, primeiro, ele é bem, assim, anatômico na hora de você lavar o pincel, porque você consegue colocar, assim, a tua mão, né, os dois dedos, na verdade, para fazer um apoio enquanto você fica esfregando o pincel nessa superfície que tem uma parte dela que é mais frisadinha, assim, com um certo relevo ali das listras e uma outra parte que é toda de bolinhas. Então, é bacana que você vai ali esfregando o pincel, não precisa de muita coisa, é só dar uma umedecida com água gelada. Quer dizer, pode botar água na temperatura que quiser. Na verdade, aqui eles dizem que tem que ser água gelada. Água fria, na verdade, é uma recomendação. E aí você coloca um pouquinho de sabonete neutro, eu gosto de usar o shampoo Johnson's, e umedeceu, colocou um tiquinho de sabonete líquido, né, que eu uso esse daí, que é o shampoo, na verdade, vai esfregando e vai tirando a sujeira. Eu achei que é um bom aliado, assim, na hora de lavar os pincéis, porque ele realmente tem essa textura que ajuda ali na hora da limpeza, né, da lavagem. Mas, claro, né, gente, que serve qualquer outra coisa, que tenha uma certa... que tenha ranhuras, né, pra você conseguir lavar melhor, ou mesmo as próprias mãos. É uma frescurite, mas é uma frescura que eu gostei, e meus pincéis estão bem limpinhos com essa utilização. Link também aqui embaixo pra vocês no box de informações. Agora, mais um produto bem de Relax Casa Tiazona é Estichada Twinnings. Na verdade, eu não sou, assim, uma grande consumidora de chá. Tem até uma curiosidade, né, quando eu era pequenininha, eu não tomava Nescau, não tomava café com leite, nada disso, eu só queria saber de chá. Teve um período da minha vida em que eu encasquetei com chá, e minha mãe vivia comprando chá de infusão, assim, desses de saquinho, e eu tomava todo dia de manhã no café da manhã. E aí, sei lá, fui criando mais gosto por café mesmo, mas não é que eu desgosto de chá, só não é um hábito muito meu. Mas, de vez em quando, eu curto tomar, especialmente antes de dormir, pra poder dar aquela relaxada pré-sono. E esse aqui da Twinnings, que é de camomila, mel e baunilha, é uma delícia. E, na verdade, né, os especialistas, tanto em chá quanto em café, dizem que o certo é você não adoçar nunca, né, nem o café, nem o chá. Muitos anos atrás, eu tomava tanto café quanto o chá com açúcar, e aí o chá foi o primeiro que eu abandonei o uso do açúcar. Porque, na verdade, se você for perceber bem, o gostinho, né, do chá, ele é muito próprio, muito característico, e ele não precisa ser mascarado pelo açúcar. Na verdade, esse aqui, por exemplo, como já tem mel e tem a baunilha, e a camomila também, que é meio docinha, ele já fica com um sabor bem agradável, e eu tô curtindo muito fazer antes de dormir esse chazinho aqui da Twinnings. Fica a dica pra vocês. Próximo favorito, aleatório, é um livro. Esse aqui eu acho que eu nunca mostrei, pelo menos aqui no YouTube, nem no blog, mas já mostrei, eu acho, que nos stories do meu Instagram pessoal, que é o arroba thaismarques86. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, pra quem quiser me seguir. Por lá eu acabo colocando algumas coisas meio off-topic do blog, então é bacana porque eu sempre tô fazendo stories por lá. Mas vamos ao livro, então, que é este daqui, ó. Ele é o Antologia Incompleta da Poesia Contemporânea Brasileira. Tem esse nome super gigante, e a parte bacana é que ele foi organizado pela Adriana Calcanhoto, né, a cantora. E assim, o que eu gosto muito é que ele é um livro de poesias atuais, poesias contemporâneas. Então tem muitos autores que eu não conhecia, mas muita gente jovem, gente nova na poesia. Então tem vários tipos, né, poesias de determinada maneira, de outra, cada um tem o seu estilo, e isso é muito bacana. Tem até o Gregório do Vivier escrevendo poesia aqui, tem vários, assim. E eu achei muito sensacional porque é um livro gostoso de você abrir uma página aleatória e ler uma poesia e refletir depois sobre ela. Eu gosto muito desse tipo de escrita, né, da escrita da poética, da poesia, a escrita poética ou a escrita da poesia. E, enfim, eu me apaixonei, assim. Achei um livro muito legal. Ganhei de presente de uma amiga minha, e foi um super presente mesmo, porque é um livro que eu já li inteiro. Mas, volta e meia, eu vou abrindo páginas aleatórias dele pra ser brindada e presenteada por uma poesia. E o meu último favorito aleatório, na verdade, são dois, e é uma combinação deles, né. Lá pelo Insta, muita gente comentou que tava notando que os meus cílios estavam mais, assim, volumosos, mais compridos, mais de boneca, né. Na verdade, eu tenho os cílios mesmo bastante compridos, no entanto, eles são bem retos. Então, pra que eu consiga ter um efeito legal, eu preciso mesmo lançar mão do Curvex. Inclusive, uma vez eu fiz um vídeo sobre isso aqui pro canal, que é super bem visto, que é como usar Curvex, que é um acessório que eu adoro na maquiagem. E também preciso de um rímel que consiga segurar a onda e dar a mesma sustentação, curvatura e, claro, um pouquinho de volume. Alongamento eu não preciso tanto. Mas aí ocorreu o seguinte, eu tava aqui fazendo algumas experimentações nas minhas coisas, né, nas minhas maquiagens, e resolvi passar este rímel aqui, que é o Mega Plush, da Maybelline. Sempre lembrando que eu só uso rímel à prova d'água, eu tenho essa predileção. E, assim, esse aqui é um rímel bem legal. O problema dele é que ele tem um pincel que é todo... tá vendo? Ele é todo molengão, assim, ó. Isso aqui seria pra você alcançar mais cílios, digamos. E a escovinha dele é do tipo que eu gosto, tipo escova mesmo, não é de silicone. Só que, assim, como ele é muito molenga, nem sempre eu tinha muita precisão pra separar, pentear os pelinhos, né? E aí eu comecei a passar ele colocando na sequência o Lash Sensational, que também é da Maybelline. Esse Mega Plush, infelizmente, não tem no Brasil. Tipo, ai, meninas, não tem no Brasil, infelizmente. Mas é sério, eu comprei ele fora. E esse aqui tem sim aqui no Brasil. E eu já tinha resenhado ele dizendo que eu não tinha gostado. Porque o Lash Sensational realmente tem essa característica da escovinha de silicone. E eu não sou muito fã. No entanto, na combinação com esse, esse aqui dá o acabamento final. Eu pego a parte que é um pouquinho mais, assim, comprida das cerdas de silicone. Penteio bem os cílios, separo todos eles e dou ali uma camada extra de rímel. E sim, os cílios ficam uma belezura. Não sei se tá dando pra ver agora, mas eu tô com os dois aplicados aqui. Então, é assim, é sempre uma camada desse e depois uma camada final desse aqui. E sucesso! Super queridinhos aí, favoritos desse mês. Então é isso. Favoritos aleatórios foram aí esses cinco produtos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu curtir. E claro, quem quiser, pode comentar qual foi o top 5 de produtos que foram realmente os prediletos desse mês que passou. Um grande beijo pra vocês e até a próxima!